Abraço a toda a galera aí, marcando presença na nossa live, rapaz E agora? Tá estourado, viu? E agora vai ser mais ou menos assim Com vocês... Ele Tome o licor Mandaram um abraço também a Mariane Lucas, hein? A filha da nossa amiga Nede que mandou Vamos lá Alô, Adilton Adilton, homem do licor É a hora do licor da Vila Rica, Luan Chega pra cá, Adilton Agora a audiência vai lá em cima, viu? Repare Mandaram um forte abraço a Fabrício Santana Santana em porte O homem vem parecendo o rei da cacimbinha, Luan Prepare Meu parceiro barbearista Ele me deixou bonito hoje, viu? Rapaz Bicho é diferenciado na tesoura, viu? Meu parceiro Fred Cavaleireiro também, viu? Estourado, olha ele aí O homem chegou Vou passar o microfone pra ele que eu vou aqui fora Solta um momento pro homem, vai Boa noite, boa noite, gente Ah, tem um retorno aqui, tá? Alô, Edson de Jesus Heraldo Em nome de Trator Peça Central Nosso amigo Heraldo Trator Peça Central fica com frente ao Banco do Brasil É isso aí Peça pra todo tipo de trator Nosso amigo Heraldo É o homem do licor É o homem do licor É o nome também de Adega Adega Nosso amigo Ninho E esse licor? Com frente ao Rômulo do Galvão E esse licor é bom? Licor? Edson de Jesus? Parabéns O seu licor é bom demais, hein? E tá saindo a nova música do licor, hein? Em breve, aguarde Breve, breve Também tem a Se Deus quiser e permitir A alvorada do licor da Vila Rica Meu parceiro Edson de Jesus É o homem do licor da Vila Rica Alô, Luan Tudo pronto? Alô, Edson de Jesus Vamos embora Toma licor, hein? Toma licor, toma licor Toma licor que já chegou Toma licor, toma licor Toma licor Toma licor, toma licor Toma licor que já chegou Toma licor, toma licor Toma licor Todo amendoim Esse é o bebê do afim Ele licor de chocolate Esse é o gosto de verdade Ele licor de limão Para calmar o coração Ele licor de maracujá Esse não pode faltar Ele licor de acerola Ele morango e tá do tipo E tá da hora Ele morango e tá do tipo E tá da hora Toma licor, toma licor Toma licor que já chegou Toma licor, toma licor Toma licor O telefone eu vou te dar É o 9939-9972 É o 9939-9972 Ele licor de qualidade Em vez de variedade Faz lá pra conferir O anúncio que tá aqui Ele licor da Vila Rica Ele mesmo que fabrica É do alto de Jesus Ele mesmo que traduz É licor de tradição É o licor do São João Toma licor, toma licor Toma licor que já chegou Toma licor, toma licor Toma licor Ai que delícia Beleza Toma licor, Toma licor Cidney Peçaria tem de tudo No Cidney Tá assistindo, hein? Toma licor, toma licor Toma licor que já chegou Toma licor, toma licor Toma licor Tem licor de amendoim Esse eu bebo e tô afim Tem licor de chocolate Esse eu gosto de verdade Tem licor de limão Para acalmar o coração Licor de maracujá Esse não pode faltar Licor de maracujá Esse não pode faltar Tem licor de acerola Tem de morango e tá do tipo Tão da hora Toma licor, toma licor Toma licor que já chegou Toma licor, toma licor Toma licor Se você quiser comprar O telefone eu vou te dar É o 99399972 É o 99399972 É o 99399972 É licor de qualidade Tem grande variedade Passe lá pra conferir O anúncio que tá aqui É licor da Vila Rica Ele mesmo que fabrica É do Eço de Jesus É ele mesmo que produz É licor de tradição É o licor do São João Toma licor, toma licor Toma licor que já chegou Toma licor, toma licor Toma licor Toma licor, toma licor Toma licor que já chegou Toma licor, toma licor Toma licor Ai que delícia Que delícia de licor Ai que delícia Alô Fredson Cabelereiro assistindo a gente Um abraço, alô Fredson É o homem do licor Rapaz, o homem é estouro, viu Alô Fred Cabelereiro É seu fã, viu Fred Cabelereiro, né Fred Cabelereiro É meu amigo Assistindo Tem mais aí, Luan A resenha tá boa Vamos embora É Sidney Conferência do Romulo Galvão Tem de tudo Assistindo, hein Alô Sidney Passe lá Pão 24 horas 24 horas lá Pão o dia todo Vamos embora Luan O arrasta pé Só que aí O arrasta pé pra gente Beleza Beleza Quando os homens eram inverno Outros eram O dono caindo seco no solo da minha mão Temeral entre cabeças apontando os porão Apolhado não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro que destaca o cantador Eu fiz de boca no primeiro a subir do meu amor Quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando Por um, por dois, por três, quatro, cinco, seis Quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando Por um, por dois, por três, quatro, cinco, seis Tô escutando minha voz Minha voz Ei, a som Beleza, assim, ó Agora sim Quantos aqui ontem os olhos eram de pé Mas quantos elementos da mão aquela mulher Quando os homens eram inverno outros eram O dono caindo seco no solo da minha mão Temeral entre cabeças apontando os porão Apolhado não me toque o medo da solidão Vem medo do meu companheiro que destaca o cantador E desemboca no primeiro a subir do meu amor Tira o pé do chão Quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando Por um, por dois, por três, quatro, cinco, seis É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando Ouro De novo Ao vivo, Adil Santos Em nome de Atega, nosso amigo Nil PNG, né? Sidney Central É isso aí, Adilton O homem do licor da Vila Rica Alô, Edson de Jesus É a fera que o Edson descobriu, rapaz Tem mais uma? Vamos embora Tem mais uma? Calma, calma Tem mais uma Vamos embora Nosso amigo que tá assistindo Beleza, vamos embora É o licor da Vila Rica Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Os nossos convidados eram não igual Mas tá sentindo falta da cama marrotada Roupa pela casa Do seiro de amor no ar Do seiro de amor no ar Saio na madrugada Fui que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Sombra de mim pra eu curar Beleza, beleza Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não brigar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saio na madrugada Tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Sombra de mim pra eu curar Não deve viver em pé ou curar Não deve viver em pé ou curar Não deve viver em pé ou curar Tá horrível, hein? Beleza Rapaz, agradecer aqui ao nosso amigo Adilton, rapaz Adilton, licor da Vila Rica A organização do nosso amigo Edson de Jesus Vamos jogar mais uma vez o sucesso, Edu Mais uma vez o sucesso em nome de Tratou Peça Central com frente ao Banco do Brasil Nosso amigo Heraldo Sidney E P&G é Pelo meio, Luan Corta pelo meio, Luan LG Estúdio Ligou, hein? Pra você Assim, ó Tomilicou, Tomilicou Tomilicou que já chegou Tomilicou, Tomilicou Tomilicou Tem licor de amendoim Esse eu bebo e tô afim Tem licor de chocolate Esse eu gosto de verdade Tem licor de limão Pra acalmar o coração Tem licor de café Esse eu gosto e boto pé Licor de maracujá Esse não pode faltar Tem licor de acerola Tem de morango e tem adupo e pita da hora É sucesso, rapaz! Tomilicou, Tomilicou Tomilicou que já chegou Tomilicou, Tomilicou Tomilicou Se você quiser comprar Se você quiser comprar O telefone eu vou te dar É o 99399972 É o 99399972 Ela encontra em qualidade Igreja de variedade Igreja de variedade Fazem lá pra conferir O anúncio que tá aqui É licor da fila rica Ele mesmo que fabrica É do Eço de Jesus É ele mesmo que produz Tomilicou, Tomilicou Tomilicou que já chegou Tomilicou, Tomilicou Tomilicou Dançando Tomilicou, Tomilicou Tomilicou que já chegou Tomilicou, Tomilicou Tomilicou Tomilicou, Tomilicou Tomilicou que já chegou Ai, que delícia! Beleza A Dilton Santos Lico Tomilico, Tomilico E acabou Eita Dilton Valeu gente Valeu Rapaz, mande um abraço aí o seu patrocinador, o seu empresário, Edson de Jesus Edson de Jesus, meu amigão, valeu Seu Lico é nota 10, está sendo comentado De toda a região, todo o estado da Bahia e todo o Brasil, hein Tem gente de fora comprando o Lico do Edson de Jesus E o novo sabor, o Lico de Pitanga Está fazendo o maior sucesso também Lico de Pitanga? Valeu Rapaz É isso aí, em nome de Adega, Sidney E tratou peça do nosso amigo, Heraldo E valeu Valeu, meu parceiro Adilton E volta daqui a pouco, hein gente Com certeza Vamos lá, Sinésio Vamos de sucesso, Madinho Simbora Essa é a história Sexta-feira, céu de lua Onze e meia, mesma esquina Tô chegando, nem se arruma Temos pouco tempo É um veneno, tem que ser assim, escondido Nossa puta pura tá com medo, perigo Sou o divino, sou da sua classe social Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho coração Um dia eu vou pagar as contas com esse violão Segura na mamãe, vamos junto até o final Eles vão ter que respeitar E todo mundo aqui vai respeitar A menina da rua de cima E o carinha da rua de baixo Se encontraram na rua do meio Espalhando o amor pelo bairro A menina da rua de cima E o carinha da rua de baixo Se encontraram na rua do meio Espalhando o amor pelo bairro Que nunca mais largou Sucesso, Lua Santana! Sexta-feira, céu de lua Onze e meia, mesma esquina Eu tô chegando, nem se arruma Nem o... É um veneno, tem que ser assim, escondido Nossa puta pura tá correndo perigo Só porque eu sou da sua classe social Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho coração Um dia eu vou pagar as contas com esse violão Segura na mamãe, vamos junto até o final Eles vão ter que respeitar E todo mundo aqui vai respeitar A menina da rua de cima E o carinha da rua de baixo Se encontraram na rua do meio Espalhando o amor pelo bairro A menina da rua de cima E o carinha da rua de baixo Se encontraram na rua do meio Espalhando o amor pelo bairro E nunca mais largou Alô, parceiraria Logos Alô, Lucas Alô, Wagner Meu fotógrafo oficial Em nome de Santana e Portes Farmácia Muti Alô, Matheus Alô, Eduarda Alô, Natália Queilão Alô, Emília, meu amor E essa é nossa Tá no nosso repertório novo Lá no suamusica.com Você vai lá e confere Simbora, Cinezinho Encontrei no teu sorriso a melhor forma de amar És o meu melhor assunto, não tem como disfarçar Nunca pensei que iria me sentir assim E o que fazer pra resistir Se é você a dona dos meus sonhos Não tem porquê só ser que eu te amo Vem menina linda, me dá sua mão Vamos seguir juntos em uma direção Eu vou cuidar de você como ninguém cuidou Falar baixinho no teu ouvido e te chamar de amor Vem menina pequena, não precisa dizer nada Pois quando é amor, o coração dispara Sete letras em um sentimento resumido Em três palavras Quantas vezes chorei em silêncio Sufocando o que eu tenho aqui dentro Com medo de sofrer, medo de confiar Meu coração só é metade, sem você não dá Vem menina linda, me dá sua mão Vem menina linda, me dá sua mão Vamos seguir juntos em uma direção Eu vou cuidar de você como ninguém cuidou Falar baixinho no meu ouvido e te chamar de amor Vem menina pequena, não precisa dizer nada Pois quando é amor, o coração dispara Sete letras em um sentimento resumido Em três palavras Desce pra doer no coração Em nome de LG Estúdio Desce Produções Infotec, meu provedor de internet Chega pra cá, meu parceiro Luan Vamos mandar um alô pra galera, rapaz Enquanto o Luan tá de volta Mandar um abraço aos boizinhos da Bahia Tamo junto, meu parceiro Johnny Ao Piti Ao Adson Daqui a pouquinho Danilo Santos É show Nathalie Silva Danilo Nilda Guimarães Casa da Tecnologia Rafaela Santos Vinícius Souza Falar em Vinícius Meu parceiro Vinícius Aquele forte abraço Minha amiga Neide A seus filhos aí nos assistindo A toda a sua família Alô Cirlene Casa da Tecnologia Jonas Sena Mocorongo Desentupidora Mocorongo Equipe serve bem Esse é estourado Esse mora no meu coração e não paga aluguel Alô Matheca Sucesso Música top Tô de volta, eu tô de volta Casa da Tecnologia Iara Silva Fui ali tomar um ar Rapaz Igor Araújo Cadê a tela meu papade A tela aqui Swing Mania E Rio Real é show Rebeca Nascimento Dana Hilton Larissa Costa Música top Saudade sua Vamos embora Deco Gene Essa maltrata Dodô Batera Rapaz A galera tá em peso aqui Meu parceiro JP Sportline JP Sportline E a marca que ele veste é o que? Boda Paulista Rapaz Você tá bem patrocinado Estourado Olha o meu sapatinho aqui como tá Você tá bem patrocinado pela Moda Paulista O parceiro Raimundo Aquele abraço Você usa Eu uso Santana Importes Alô Fabrício Farmácia Vida Farmácia Multimais Alô Cristiano Os melhores medicamentos Cartão Fidelidade Você encontra na Farmácia Multimais A galera aí que tá comendo água Alô meu parceiro Wagner Fotógrafo oficial Meu fotógrafo Mandaram um forte abraço A pastelaria Logos Alô Lucas Alô Ederlan Vamos embora Luan Chama menino Bora Luan Tá um pouco alta a voz Dorei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu terei pra te esquecer Achei que eu tava até ficando louco Não fiz besteira foi por pouco Me reivindicou sem moço Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensar Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Vem continuar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensar Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Vem continuar Eu vi tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Eu vi tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Vem continuar Vem continuar Eita gostoso Simbora Você de lá e eu de cá Olhando Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Vendo me despertar Olhando o celular Verdade do meu coração Só quer Alô JP Produções Alô Joel E a outra só penso em você Não tem nenhum espaço pra eu amar Alguém de novo Em mim só existe você Quem sabe canta de casa comigo E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me traz você É nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você A melhor sensação do mundo É poder amar E ser amado por alguém Então Se você gosta de uma pessoa É a hora de se declarar Negão Vamos embora Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só penso em você Chora, meu trem! Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Só existe você Em mim só existe você E nessas horas Que o sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me traz você Chora não, mano! E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me traz você É nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Eita, é o TBT pra chorar, Alan! Dá pra gente fazer uma dupla sertaneja agora, né? Tudo de novo E você Cinezinho, vamos fazer mais uma Pra chamar a nossa amiga Será que o meu parceiro ali chorou? Chorou não Chorou não Chamaram a Samara Santos Cinezinho, vamos fazer quase A gente faz essa e chama a nossa amiga Samara Pra fazer uma com a gente Chama! Vamos embora, Cinezinho! Se for sucesso A gente toma A gente toma A gente toma A gente toma Deixa eu ir pra frente, vai Passinho do maloca Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde é Vai Ela errou Quando o beijo Não me arrepiou Quando o abraço dela Não encaixou O erro dela É não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase Alô, Claudete Santos Alô, Claudete Santos É uma minha e outra É uma minha e outra deles Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Não vai É uma minha e outra deles Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha e outra deles É uma minha e outra deles É uma minha e outra deles Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não se trouxe saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Vou recair na miséria Oi, eu vou beber E se eu cair Eu continuo a beber deitar Alô, JB Produções Fábio Moura 3 Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não se trouxe saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Chama, Luan Eita, menino Vamos chamar ela, Luan Chama ela Ela que Tá começando Mas a gente sempre dá oportunidade A gente sabe que O quanto é difícil o mundo da música O mercado da música é sempre difícil Então Pra quem tá começando Chegar aqui Onde a gente Já conquistou alguns palcos, né Luan Já tocamos em diversas cidades Juntos também, né Juntos Com certeza Se Se separado A gente vai longe Com os amigos A gente vai mais longe ainda E não esquecendo que Se o seu telefone Não aguentar Muitas visualizações Hoje nessa live Procura o meu parceiro Hernandes Sel O miúdo Sel, né Também Gente, lembrando que o Carricode Tá aqui no canto da tela O Carricode Tá aqui no canto da tela Você que quiser fazer sua doação Aponte sua câmera Pra o Carricode Aí no PicPay E você vai fazer a sua doação Vai tá ajudando as famílias carentes Afinal, o nosso intuito aqui É ajudar as famílias carentes Do nosso município Tudo que a gente conseguiu Vai ser revertido Para algumas famílias Não dá pra ajudar todas Eu vou Eu vou dar uma de locutor agora Locutor De rodeio, né De programa de TV Ô louco meu Com vocês Mara Santos Oxente, rapaz Que locutor, viu Que locutor, viu Chega pra cá, minha filha Errou Errou E aí, meu amigo Luan Boa noite aí Essa música vai pra você Que tá apaixonado Se você não me disser a verdade Minha metade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Pra viver Não prometo de esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te resistir Se era medo de me machucar Já tem outro em meu lugar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim A rocha A rocha, a rocha A rocha A rocha bem gostoso Vai Mara Santos com vocês Pra se apaixonar Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo de esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te resistir Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Aceita vai, aceita parte pra outra É melhor sozinho do que mal acompanhado Mara Santos com vocês Pra se apaixonar Alô, alô galera Vocês que estão ao vivo Meu amigão aí Meu amigo Jorge Forte abraço pra você Forte abraço pra minha esposa linda Laís Costa Pra minha cunhada Larissa Forte abraço pra minha cunhada 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 Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar Assuma as consequências Você pode carregar Eu tô solteira Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a poeta virou Eu tô solteira Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Essa é pra te apaixonar Vai Dança coladinha Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Eu sempre vivi esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar Com as suas consequências Você pode carregar Eu tô solteira Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeda virou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Eu tô solteiro De repente o dia inteiro Eu tô solteira 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 É nóis Valeu aí É isso aí Mara Santos É o novo estouro de Rio Real Alô Luan Vamos fazer música pra galera, meu irmão Daqui a pouquinho tem Mano Fernando O Homem do Choro, viu? Quem lembra? O Homem do Choro Mano Fernando Oficial É o Mano Brau Mano Brau Mandaram forte abraço aos meus patrocinadores Mercadinho Potencial Farmácia Mult Alô Matheus A toda a galera reunida Aí em casa assistindo essa live Desce a Produções LG Estúdio Meu parceiro Luan Gabiã Agradecer também a Infotec O melhor provedor de internet de Rio Real Você vai lá Escolhe o seu plano E vem fazer parte também da Infotec Mandaram forte abraço também ao meu parceiro Fabrício Santana Santana Importes Está aí doando um tênis Pra gente fazer uma rifa Pra ajudar as famílias carentes do nosso município Pastelaria Logos O melhor pastel de Rio Real Você encontra na Rua Joaquim Matos Com meu parceiro Darlan Agradecer também a Farmácia Vida Farmácia Vida Também patrocinando aqui a live do Swing Mania E Luan Santos Agradecer a Desentupidora Mocorongo Equipe Serve Bem Meu parceiro Vinícius Não esquecendo também do meu parceiro Gelaguela Lanche da Neide Distribuidora Gelaguela A todos os amigos Álvares Marcenaria Também nos ajudou Aí com o patrocínio A gente tem custos A gente sabe Mas tudo que for arrecadado Vai ser doado pra famílias carentes Agradecendo já você que doou aqui No nosso QR Code Aqui no canto da tela Se você não doou ainda Ainda dá tempo Vai lá no QR Code Aponta a câmera do seu telefone Doa o valor que você puder Será muito bem vindo Agradecer a Casa da Tecnologia Mandar uma alusão pra Vitor Também RB Casa da Tecnologia Ali é É o rapaz da mortadela É Luan Mortadela com limão Vixe Nossa Senhora Você sabe também porque Na crise que a gente tá passando agora Não é fácil você tirar 50, 100, 150, 200 do seu comércio Pra dar um patrocínio Pra fazer uma live Com certeza É difícil pra todo mundo Sabemos que a situação do nosso comércio Falando aqui da nossa cidade A gente sabe que não tá fácil Não tá fácil pra ninguém A gente músico tá parado Fomos os primeiros a parar E seremos com certeza Os últimos a voltar Então não é fácil a gente tá aqui A gente agradece o seu carinho A sua atenção A você que tá aí doando o seu tempo Também pra gente A você do comércio Aqui a todos esses que nos ajudaram A esses aqui também Aqui no canto superior da tela Aqui em cima Também tá nos ajudando Então Agradecer É só agradecer a todo mundo Direto ou indiretamente Moda Paulista Fabrício Santana Santana Imposte Pastelaria Logos Farmácia Vida JP Sportline Foram inúmeros Inúmeras pessoas Que chegaram junto com a gente Acreditaram nesse sonho Tivemos pouco tempo Pra fazer essa live Então É de coração É tudo de coração Que a gente tá doando aqui pra vocês Cia dos Sabores Também meu parceiro Cia dos Sabores Luan, nossa amiga Carolina Salgado delicioso viu Quiosque dos Amigos É Meu parceiro Vinícius Aí também Me deu a maior força Me deu aquele Aquele carinho de irmão Te guardo no meu coração Minha amiga Neide Muito obrigado pelo lanche O lanche que a gente tá saboreando aqui Meu parceiro Edson de Jesus Licor da Vila Rick São Foram inúmeras pessoas Que a gente agradece do fundo do meu coração Ateliê Criando Arte É Minha sogra Cleide Mandaram um forte abraço pra ela É A todos os meus amigos que me Me ajudaram direto ou indiretamente E a gente tá aqui Pra fazer o melhor pra vocês Vamos simbora Snezio Vamos de música Quero mandar um forte abraço aqui pro meu amigo Micael Santos Meu amigo Micael Um forte abraço pra você Forte abraço pra você também Daniel Certo? Pra galera de Rio Real Valeu? A toda galera de Rio Real Que direto ou indiretamente Curte o nosso trabalho É Eu tive a iniciativa de fazer a live Com meu amigo Luan Justamente porque Somos parceiros de música Então a música de Rio Real Tem que se fortalecer Sabemos que tem controvérsias É Alguns É Querem ser melhor do que outros Mas É Infelizmente a música tem disso Todo o mercado tem disso E a gente vai sobrevivendo do jeito que pode Agradecer a meu parceiro Luan Esse cara excepcional Aqui do LG Estúdio Que nos deu a maior força Independente de qualquer coisa Há críticos Com certeza Sempre vai ter Vai ter pessoas que Vão entrar na nossa live aqui É Justamente pra criticar Falar mal É Sair comentando depois Mas a gente deu o nosso melhor E com certeza A nossa equipe Os meus músicos Você já viu A produção Também deu o seu melhor Agradecer a Xandinho Bahia Dessa Produções LG Estúdio E a todos os nossos patrocinadores Meu parceiro Roberto da Iluminação Tô bem aqui Roberto Iluminação LBW Decorações Lourinho Muito obrigado pelo carinho também Lembrando Lembrando que você sabe que Sem crítica não há sucesso né Com certeza Então vamos lá Sinésio Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos fazer uma parrueta E essa aqui meu parceiro Márcio da Viola gosta viu Marbearia do estilo Alô Márcio Vai Você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais linda dos meus sonhos A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto Um bom dia quando eu acordo Mas escolhe eu ser só uma canção que toca e faz lembrar da gente Cheiro de perfume no seu consciente Um beijo Um beijo perdido Procurando por nós dois Não passou Não passou De chuva Procurando por nós dois Mas acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Mas acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Um beijo Um beijo Arrocha a luz Arrocha a luz Arrocha a luz Segura menina S aliássinho Pesinho A pedidos Vamos tocar isso aqui Restaurante tempero da linha Meu parceiro Vivinho Minha amiga Nini aí Tudo boa Peguei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se e depois esvazi Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração cronou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Meu parceiro Felipe Belmonte Minha turma da Exame Jovei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se e depois esvazi Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Meu coração cronou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me O nome dele É o Maestro Cinezinho Nasteca Chega meu parceiro Luan Daqui a pouquinho tem meu parceiro Mano Fernando O Homem do Choro E aí gente A galera tá doando aí E aí chegado A galera tá doando Fala comigo Bebê Bebê o que? Alô Wagner é fotógrafo? Fez uma doação? Wagner é fotógrafo? Meu parceiro Wagner é fotógrafo Muito obrigado Doação Meu parceiro Cristiano também Fez uma doação aí Cristiano da Ótica Meu parceiro conheço Cristiano Alô Mocorongo Mocorongo Ele tá com quem agora? Mocorongo Mocorongo Agora Trabalhando com a equipe Serve bem Também com A desentupidora Você que entupiu sua pia Quer esvaziar sua força É só ligar pro nosso amigo É só ligar pro nosso amigo Mocorongo Desentupidora do Mocorongo Meu parceiro Mocorongo Esse é estourado Meu parceiro Vinícius Lanche da Neide Lava Jato Cedrais Meu parceiro Toninho Também contribuiu Aqui com a nossa live Contribuindo aí Pra as famílias carentes Do nosso município Vamos de música Luan Não esquecendo aqui Do restaurante da minha amiga Morena Com certeza Também Restaurante Comida deliciosa Comida de qualidade Fernandinho que gosta dela Viu Luan Isso Fernandinho Viu Gabiã Fernandinho é Meu parceiro LG Estúdio Também gosta do almoço dela Com certeza É top Show Fernandinho que gosta Do lanche da Morena Top demais o almoço Vamos simbora Sinésio Vem o que aí Sinésio Simbora Sinésio Vai improvisar né Rapaz Eita paixão Essa é boa viu Pra você que tá em casa Abre sua cerveja E vira pra dentro Que agora o bicho vai pegar viu Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Eita que busca é essa menino Alô meu parceiro potencial hein Tá aí tomando a sua gelada hein Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te amando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Eita que essa é a rocha Que não estouro Suavezinho Pra te lembrar Eita que essa é a rocha Eita que essa é a rocha Essa é pra abrir Sua Itaipava A sua brama Duplo malte E sofrer Vamos comigo Vem Fizava antes Vou cantar pra você Quem sabe canta comigo aqui Você tem o tempo que quiser E de você aceito que vier Menos solitão Me promete tudo outra vez Esperança louca de um talvez Basta a ilusão Só te peço um brilho De um luar Eu só quero um sonho Pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema Pra viver Peço de poema Pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia O meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando E essa também é sucesso Eita, essa é pra sofrer e comer água Possuindo manilão, Santos Quando o sol nascer Será a hora Triste, mas eu tenho que partir Levo o seu aplauso Na lembrança E todo calor que recebi Quando estiver longe Se perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim Já amanheceu Já amanheceu E vou embora Triste porque tenho que partir Levo o seu abraço Levo o seu abraço Na lembrança E todo calor que recebi Quando estiver longe Quando estiver longe Se perder o sono Vou pensar que ouço Só você de casa Cantando comigo Pra ficar bonito É o coração A dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Preciso agora Levar a sério O que ele diz É o coração É o coração A dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Esquecer tudo E retornar E retornar Mais uma vez Você locutou Você locutou mais uma vez Vou chamar Domingão do Faustão Com você agora A partir de agora Um chorão Com vocês Um chorão Ô louco meu Chega pra cá Mano Fernando Quem sabe faz ao vivo Só não Pode chorar hoje Viu Pelo amor de Deus Mas pode chorar Chora Que é bom que chorar Que a audiência sobe Olan Eu quero mandar um forte abraço Aqui E agradecer de coração Ao meu tecladista Também Agora faz parte Da família Swing Mania Eu vou sentar aqui Que daqui a pouco Eu vou fazer um rumodão Agradecer a Baby Boy Denilson Tecla Já tocou comigo Na ausência Do meu parceiro Sinésio Ia fazer com a gente Hoje Assim como meu amigo Beto Alô Beto Alô Daiane Aí nos assistindo Também Larissa O meu xodó Emília Quero mandar um abraço Para a família Para a família Guimasson Pela qualidade Um abraço Mercadinho Mercadinho Sextinha Mix William Potência Tá assistindo aí Gente também Vamos lá Vou chamar aqui Como é o nome do homem Como é o nome do homem Quem é que vai vir cantar agora Com vocês Mano Fernando Diferenciado de Silvio Silvio Só não pode chorar É Só não pode chorar Solta o delay papai Bora O bicho tá bonito hoje né Sapatinho na pegada Ela quer se vingar De mim Ela quer dar o troco E não vai deixar assim Saio com as amigas Bebeu o dia inteiro Entrei em desespero Me arrependi De ficar solteiro Tentei voltar Não teve jeito Agora ela tá no piseiro Me pisando Me pisando E eu aqui Ficando bebo E só chorando Agora ela tá no piseiro Me pisando Me pisando E eu aqui No desespero Ficando bebo E só chorando Música dos meus parceiros Ela quer se vingar De mim Ela quer dar o troco E não vai deixar assim Saiu com as amigas Bebeu o dia inteiro Entrou em desespero Me arrependi Ficando bebo Ficando bebo E só chorando Música dos meus parceiros Do grupo GSBs estourados Eu vou soltar o piseiro Aqui agora Música dos meus parceiros E tamo junto Toca cinezinho Música dos meus parceiros E só te falo Que tem gente aí Sozinho Que daria tudo Pra ter isso Tudo E você tem O que todo mundo quer Mas quer Todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera Libera Ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor do filho dela Libera Ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Libera Ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor do filho dela Libera Ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Vá De caminho Toca cinezinho Cheira da viola Meus parceiros LG Estúdio No campeão Nesse Afroções Cheio de banho Estar LD Metáfilo de corações Porém Olha ela Até quando Tem sorte Que ela não vê Que só ela E tá amando E só te falo Que tem gente aí Sozinho Que daria Tudo Pra ter isso Tudo E você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera Ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor do filho dela Libera Ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Libera Ela Você tá ocupando o espaço Do amor do filho dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Rasgar menino Aqui é Mano Fernando Chegou pra estourar Pra todo o Brasil Manda repertório Meus parceiros O Elson Delelinha Tamo junto No mundo de cidade Vem de telefone Só escolhe ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja Amazônia Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já estou dizendo A meus amigos Calma que eu não vou virar Já pirei E me apaixonei Eridamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Eu sabe que é a igreja Estou aqui na frente Imaginando chuva E arroz Essa gente Meu parceiro Max Ferraz Estamos juntos Estou Paredão MMM Paredão Paredinho RP Meu parceiro Cara Estoura Estoura Do moren de cidade Em vez de telefone Só escolhe ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja Amazônia Por isso todo mundo passa E quem nunca passou, vai passar Nas cores reina meus amigos, calma que eu não vou virar Já me dei, me apaixonei E da mente, e o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Vizava que era igreja, estou aqui na frente Nosso endereço, nosso apartamento Vizava que era igreja, estou aqui na frente Imaginando chuvas de arroz da gente Meu parceiro Alexandre, o cabeleireiro O melhor cabeleireiro de Rio Esse é o oficial, esse é o maior clavo Para todos Organização Jó e Malone, tudo junto Tô virado, já tenho os três dias Tô bebendo, que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca fui É a primeira e a última vez E eu sosseguei Ontem foi despedida Na balada, sanguíno e dançoteiro Eu sosseguei Mudei as roupas e meus planos O que eu tava procurando Encontrei Em você Se quer cinema, eu sou um bom defeito Se quer curtir, balada já vem seu parceiro Vou pegar as a mão no dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida, agora somos dois Três, quatro, quatro, se você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Tô virado, já tenho os três dias Tô bebendo, que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi despedida Na balada, sanguíno e dançoteiro Eu sosseguei Mudei as roupas e meus planos O que eu tava procurando Encontrei Em você Se quer cinema, eu sou um bom defeito Se quer curtir, balada já vem seu parceiro Vou pegar as a mão no dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida, agora somos dois Três, quatro, quatro, se você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Se quer curtir, balada já vem seu parceiro Se quer curtir, balada já vem seu parceiro Vou pegar as a mão no dia inteiro Divide comigo o seu parceiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida, agora somos dois Três, quatro, quatro, se você quiser Se quer curtir, balada já vem seu parceiro Meu parceiro DJ Gael Tamo junto Meu parceiro Meu parceiro Vem fazer uma apresentação Para os zagueiros Para os zagueiros de coração Que tem orgulho de ser Com paixão Com paixão Mostrando meu trabalho Com talento Com esta linda canção Mostro essa homenagem de coração Para os zagueiros Para os zagueiros Vem lá de vaqueiro Não é nada fácil Tá todo dia Cuidando o lugar E o vaqueiro gosta E o vaqueiro quer Cachar E o vaqueiro quer Vem lá de vaqueiro É nada fácil Tá todo dia Cuidando o lugar E o vaqueiro gosta E o vaqueiro quer A chave Mulher E o gato Tá solto No pacho E o vaqueiro Em cima Do cavalo Correndo atrás Com o seu laço Para laçar O lugar E quando chega Cavalada E a vaqueira O vaqueiro Tá arrumando Seu cavalo E pra fazer bonito Na festa E marca presença Num evento Vem lá de vaqueiro Não é nada fácil Tá todo dia Cuidando o lugar E o vaqueiro gosta E o vaqueiro quer Cachar Seu cavalo E o vaqueiro quer Meu parceiro Aércio Jesus Líctora Bela Rica Tudo junto Meu parceiro Babyboy É o estourado João Souza Os caldados na vida E o vaqueiro Meu parceiro Cristiano Cantas Abraço pra equipe Show Bar Meu parceiro Neguinho Tá bom É isso aí, meu parceiro Mano Fernando, agradecendo aqui a participação Vamos lá, Luan Valeu, valeu Meus parceiros aí, Sangu Mania e Luan Sato Tamo junto Valeu, Fernando, pelo prestígio de você Valeu, galera Posso mandar aqui um alô, pessoal? Manda aí Pronto, só se for agora Aliança da Márcio Meus parceiros aí, Luquiosque dos Amigos Organização Téui Neide Tamo junto Farra dos Músicos, Rio Real, Bahia Região, essa não poderia faltar, né? Espaço e Baleia do Povo E toda a família, tamo junto Restaurante da Morena A melhor comida de Rio Real, Bahia Meu parceiro do Licor da Vila Rica Tamo junto Na hora Associação dos Músicos e Artistas de Rio Real, Bahia Meu parceiro Ayrton, tamo junto E a todos o pessoal do grupo Mano Fernando Oficial É Meu Flan Clube aí, tamo junto Papaléguas Mandar um alô aqui para todos os motocicletas de Rio Real, Bahia Galera do Bem, tamo junto Os produtores de eventos também aqui da cidade Os coligados Marcos Sondra, lá de Jandaíra Tamo junto Meu parceiro Domingo Silva Mandar aqui um alô também da live que será dia 23 de julho Meu parceiro Domingo Silva, tô colado Sua live aí, tamo junto Xandinho Bahia, Luan Gabiã Meu parceiro Will Grego, tamo junto Alô Vamira Lanche, tamo junto Valeu, valeu galera Até a próxima se Deus quiser Vereador, vereador 2020 é vereador aí Vamos mandar um abraço aqui para a galera lá de Santa Catarina que tá aqui assistindo a gente Mandar um abraço também, meu caro Luan Santos, para Eliette Eliette Guimarães, lá em Urandi, na Bahia Na Bahia Duda Lima Mandar um abraço aqui também para a minha cunhada que tá me assistindo lá em São Paulo Débora e Aline Adrian Santos tá comentando Papa Léguas Potência, rapaz Rapaz, o homem é forte, o homem é forte Franciele Santos comentou Mano Fernando tá ficando louco Mandar um abraço aqui para Milinha, Luan Emer Flene, Karine, Elisana Santa Catarina Quero mandar um abraço Pra meu parceiro e amigo Chechel do Paredão E aí Sinésio, tem mais o que aí? Chechel do Paredão E meu parceiro Marquito Quase 4 mil visualizações Na live Aqui do Swing Mania e Luan Santos Deus abençoe, muito obrigado Deus abençoe a todos vocês que aí estão compartilhando Agradecer a LBW Decorações Dessa Produções Luan Santos Mandar um abraço aqui pro meu parceiro Bibi Que tá assistindo a gente aí Ele disse que Quem bota é nós E o guincho que tira Manda um beijo pra Cindy Nossa amiga Milena Freitas Luan Santos Silva Swing Mania Estourado Duda Lima Tio Santos Abraço pra Tio Santos Um forte abraço, Negão Mandar um forte abraço a Eric Da Secretaria de Educação Mandar um abraço aqui pro meu parceiro Fernandinho Compra e Vendas de Veículos Pronto, garoto Fechado Manda um abraço pra Gelateria Meu caro Luan Sim, lembrou bem Lembrou bem aqui Pronto, pronto Mandar um abraço aqui pro meu parceiro Duarte Que acabou de fazer uma doação pra gente aqui Duarte Ele que vai estar inaugurando essa semana Sua sorveteria O nome da sorveteria é Fino Sabor Pronto, garoto Valeu você, Duarte Domingos Manda um abraço pra Casa da Tecnologia Também nos patrocinando Pensou em Quer colocar o motor no seu portão Cerca elétrica Segurança para sua casa Pensou em Casa da Tecnologia Alô, Boiteclas Vamos embora, garoto Galera Você que está em casa Previna-se Previna-se Use máscara Ao sair Use máscara Alcool gel Ao passar Três vezes Alcool gel Lembrando Alcool gel Não é proteção 100% Você usa Três vezes O álcool gel E lava a mão Não pode Só passar o álcool gel E achar que está se protegendo O tempo todo O álcool gel É uma solução Pra quando você não tiver Uma água por perto Ou algo pra lavar a mão O álcool gel Não protege Vocês 100% Contra o coronavírus Se for sair Use máscara Evite sair ao máximo Fique em casa Essa é a hora De nos cuidarmos Breve, breve A gente vai estar fazendo show Pra vocês Vou dar um abraço aqui também Pra meu parceiro Demir Moreira Tá lá em Valinho São Paulo Assistindo a gente Barbearia no estilo Meu parceiro Márcio da Viola Márcio da Viola Olha como eu tô bonito hoje Márcio da Viola Dena Hilton Oliveira Meu parceiro André Barbosa Meu advogado estourado Também Ele faz parte Da Ama Rio Real Olha, Rio Real Agora tem uma associação De músicos e artistas Com certeza Vai dar tudo certo Meu presidente A Edson A Edson Silva Aí marcando presença Com certeza Se Deus quiser Nossa associação Vai ser muito proveitosa É o Delisboa É o Delisboa Com certeza, garoto Eliette Guimarães Vou estar na espera Da próxima live Abraço Pra nós Cabeça em Andrezinho E José Valdo Meu parceiro André São Paulo A galera da Solofix Meu parceiro Quero deixar aqui Um abraço Pra meu amigo Meu parceiro Tuca Tuca lá Da loja Esqueci até o nome agora Da loja Vai ficar com raiva de mim Um abraço Um abraço Um abraço A galera da Moda Paulista A marca que me veste Santana Importes Você é meu E ninguém abre Meu parceiro Tuca Da CAE Papelaria Tamo junto aí A galera de São Paulo Pedindo um abraço A galera de Sampa Meu parceiro André Breve breve A gente vai tomar uma Junto se Deus quiser Puxa aí Tô esperando Meu parceiro João Daqui a pouquinho Vou fazer sua canção Garoto Vamos embora Cinesio Vamos de música Garoto Puxa menino Raja Essa foi sucesso A gente bota no repertório E para pra pensar Se a gente é acidente Se foi por acaso Que o beijo rolou Deve ser coisa De Deus na minha frente Porque de tantas bocas A nossa encaixou Você nem precisa Preocupar Amores Eu vivi Mas todos Me levaram A você Bora meu amor Minha Jardim L Só preciso de você Só você E tanta aquela sentada Faz tremer Querendo te ver pelada Só preciso de você E tanta aquela sentada E tanta aquela sentada Sentada Seu bumbum Faz tremer Só você E tanta aquela sentada Em nome de Só preciso de você Só preciso de você E tanta aquela sentada Seu bumbum Me faz querer E só preciso de você E tanta aquela sentada Só você Só você Joga o bumbum no chão Vai, bolzão Joga o bumbum no chão Vai, bolzão Joga o bumbum no chão Joga o bumbum no chão Isso é swing, mania e lua Santos Em nome da farmácia Multi Em nome também De gelaguela Distribuidora Mercadil Potencial Moda Paulista Santana e Portes Pessoal que falou Que não ouviu O abraço Que mandou aqui Vamos mandar de novo Pra quem? Lá pra Santa Catarina Santa Catarina Luan Milinha Hermen Flaney Karine E Elisana Aquele abraço Hermen Flaney? Hermen Flaney Rapaz Nome difícil Não é importado Eu vou chamar um cara aqui Que também já tá fazendo parte Da nossa família Baby boy Baby boy teclas Vamos botar um homem pra tocar Luan Ele veio de Jandaíra na Bahia Mandar um abraço também Meu parceiro X10 Neném tá completando Idade Nova hoje Nosso parceiro Nosso também Nosso Irmão Baixista Violonista Instrumentista Quero deixar também Um parabéns aqui Pra minha tia Vini Modas Lá em São Paulo Que ela tá fazendo Aniversário amanhã Aquele parabéns minha tia Tudo de bom viu Mandar um abraço A minha mãe Dona Rosa A meu pai A meu irmãozinho Minha irmã A todos aí Que estão nos assistindo Eles que São a minha vida Eles que Me incentivam Desde o começo A persistir na caminhada Apesar de ser difícil Mas a gente tá sempre Mantendo Aí Os trabalhos Vamos embora baby boy Esse Esse aqui é o cara É Acaba a marcha Vamos embora baby boy Já 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 Seis horas da manhã Eu bebendo Virado Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tão É a batida do grave Pra tendo Sem compaixão É o som desse piseiro Pisa no meu coração Eu já bebi tudo Que eu tinha pra beber Só não esqueci De quem devia esquecer No copo tem cachaça No coração tem você Lá para dar de saudade Que maltrato faz doer Volta a beber Senão eu volto a beber No coração tem cachaça No coração tem cachaça No coração tem cachaça No coração tem cachaça Lá para dar de saudade Que maltrato faz doer Volta a beber Senão eu volto a beber Em nome da Unicezumar A melhor faculdade E adeus do Brasil Em nome de Lico da Vila Rica Meu parceiro Edson de Jesus Parceria Logos Meu copado de Rafa Seis horas da manhã E eu bebendo Virado Com o som ligado Já liguei várias vezes Mas não me atende É a batida do grave Batendo sem compaixão E o som desse piseiro Pisa no meu coração Eu já bebi tudo Que eu tinha pra beber Meu parceiro Vinícius Lance da Neide No copo tem cachaça No coração tem você Lá para dar de saudade Que maltrato faz doer Volta a beber Senão eu volto a beber No copo tem cachaça No coração tem você Lá para dar de saudade Que maltrato faz doer Volta a beber Senão eu volto a beber Diretamente de Jonaíra Pra Jonaíra Brasil Toca Baby Boy Chama meu parceiro vai Chama Baby Boy Ficou da Vila Rica Essa é boa Essa é boa E aí Pá de mente aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu tempo Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem curtir meu piseio Vem curtir meu piseio E a cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Minha amiga Lilian Geise Um abraço aqui pra Ubatuba E o da Guimarães Amo! Ele é de sucesso! E para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E admite aí Santana e Fortes A melhor da cidade Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego E esse teu namoro Tá ficando feio Infotec O melhor provedor de internet Desce a Produções LG Produções História, História, História Luan, vai! A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana O nome dele é Baby Boy nas teclas Meu teclado e chichorado Mandar um abraço aqui pro meu parceiro Pancinha O rei dos cavalos Pancinha Estourado Estourado Parceiro Já Já E se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra mim Não prometo te esperar Coração vai se cadrezar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá aí esperando o que? Só quero que você seja feliz